Aí o cara pega a corrida de Uber, ó, onde é que toca a lama, pro cara cortar a lama pra pegar o passageiro. E aí, quem ia buscar? Ó a lama como é que tá, chega tá voando aqui do... É o caminhão passando e a papa espirrando. Ui! Fazer uma trilhinha de carro sem querer. Rapaz, aqui eu já passei e fui fazendo trilha de moto. Mas de carro é a primeira vez fazendo trilha. No caminhão já passei assim também, mas desse jeito. Ué, doido, jacaré! Aí, pra quem roda de Uber 99 e fica com mimimi. Aí, eu vou buscar não, porque o Pax, não sei o quê. Aí, porque... não sei o quê, eu vou melar meu carrinho não. É, então vocês sabem o que é mimimi, mimimi? É o cara pegar ali a BR-230, a Transamazônica, lá em... No Pará, quando era tudo de barro lá, a ladeira da velha e da velhinha. Feito, eu já cortei de caminhão. Aí, vocês iam ver. Onde é que o filho chora e a mãe não vê. Mas que nem eu vou pegar o passageiro, não, porque... É de lama. Ai, ai, ai. É só ver, jejeco, mimimi. Bom dia, viu? 25 graus, 8 e 27 da manhã. E a data de hoje, se o relógio não estiver errado, é 26 ou é 27. Não tô nem ligado. Vou de ir até de madrugada e sair de cedo aqui agora. Fé em Deus. E entender o meu coração não tem medo de assombração, não. Vamos trabalhar com fé, galera. Para de mimimi aí nesses Facebook, nesses grupos. E fé no pai que o inimigo cai.